Fala rapaziada, beleza? Vou gravar um vídeo aqui demonstrando um projeto que eu tô fazendo. Tá tipo 99% pronto, né? Nunca mais postei nada nesse meu canal secundário. Então vamos lá. Vai ser uma multijogos de 2TB. Por quê? Aqui é o programa que eu uso pra fazer o upload dos arquivos, né? Tô terminando de fazer o upload dos arquivos. Nesse meu lado esquerdo aqui eu tenho a minha conta, Klandordai, aonde tá todo o sistema multijogos de 1TB. Beleza? E com o passar do tempo muitos clientes estavam pedindo pack como Play 3, Xbox, Switch, tudo pra essa multijogos de 1TB. Pra mim colocar essas plataformas dentro da multijogos de 1TB não dá. Porque é uma plataforma muito grande, né? E às vezes o cliente não quer enviar o HD aqui pra casa pra fazer o serviço. Tem um frete e tal, eu entendo tudo isso. E o que foi que eu fiz? Eu comprei outra conta do Google Drive, que é essa conta aqui do meu lado direito, aonde eu tenho o pacote de atualização. O que que é isso? Vai ser os pacotes que vem, ó, Xbox 360, Xbox clássico, Tecno Parrot, Nintendo Switch e Play 3. São cinco plataformas. Essas cinco plataformas completam um HD de 2TB junto com essa multijogos de 1TB. Vocês entenderam? Então, se o cliente quiser comprar o pacote de 2TB, eu já tenho o disponível. Beleza? Estou só terminando de upar algumas coisas aqui. Como vocês podem estar vendo aqui, eu estou terminando de upar o pacote do Tecno Parrot. Beleza? Então, esse vídeo aqui é um mostrando mais ou menos. Eu vou fazer um vídeo principal lá no meu canal, demonstrando direitinho, bonitinho, né? Que é só para vocês verem mais ou menos como funciona. Já tem uns... Acho que desde sexta-feira que eu estou upando esses arquivos, compactando, upando, compactando, descompactando. E quando você compacta, você tem que descompactar para ver se está tudo ok. Beleza? Então, foi feito isso. Vou mostrar para vocês aqui. Eu estou enviando aqui o Tecno Parrot. Esses aqui são os arquivos compactados. Patch de instalação. Porque, às vezes, o que acontece? O cliente, ele já tem meu multijogos de 1TB. Aí, o que eu estou fazendo? Vou fazer esse patch para o cliente, caso queira adquirir. E se ele tiver espaço, é claro, né? Para adicionar dentro da multijogos de 1TB. Aí, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui quantos por cento falta. Falta muito ainda. Como fica, né? Deixa eu abaixar um pouquinho o som, tá bom? Vou mostrar para vocês como é que fica. São cinco plataformas. Mas, essas cinco plataformas... Vou baixar um som um pouquinho. Elas pegam 1TB. Beleza? Quase 1TB. Vou mostrar para vocês aqui. Foram adicionados, então, cinco plataformas. PS3, Xbox clássico, Xbox 360. Adicionado também Nintendo Switch. E o Tecno Parrot. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tecno Parrot. Tecno Parrot. Beleza? Vou mostrar para vocês os jogos. Foram 50 jogos de cada. Não tem como colocar mais, porque essas plataformas são gigantescas, né? Então, vamos lá. Play 3, né? Vou mostrar para vocês aqui os jogos que foram no Play 3. Mas, essas cinco plataformas foram elas 50 jogos cada, né? Então, até aqui, ó. Não dá para colocar mais que isso pelo fato do tamanho, né? Então, o tamanho limita muito. Beleza? Então, muitos clientes estavam pedindo já isso há um tempo e tive que alugar uma continha no Mega, no Mega não, no Google Drive para colocar esse pacote. E eu vou conseguir agora enviar 2TB, beleza? Ah, Thiago, mas as multijogos personalizadas. Vou continuar fazendo. Só que as multijogos personalizadas eu só consigo fazer no meu HD. Ou no HD do cliente, né? O cliente me enviou o HD e eu faço o projeto. Nessa versão de 2TB, eu não consigo adicionar novos jogos. Por exemplo, eu tenho um pacote aqui do Play 3, é esses 50 jogos. Eu consigo enviar esses 50 jogos. Não consigo adicionar mais jogos, remover e trocar. Ao contrário de quando eu estou com o HD, né? Quando o cliente me enviou o HD, eu consigo fazer. Mas, aqui, já não consigo. Por quê? Porque já está tudo compactado, já está tudo upado. E demora. Demora. Pensa. Compactar arquivo. Depois, enviar no Google Drive demora muito. Então, eu não consigo fazer personalizado ou enviado via download. Download eu consigo fazer enviando pacote. O pacote completo. Eu tenho um pacote que é esse pacote que eu tenho. Eu não consigo personalizar esse pacote, entendeu? Não é nem porque eu não queira, é porque não compensa. É compactar e enviar tudo para um cliente, né? É muito mais trabalhoso. Já tem uns dias que eu estou nessa peleja aqui de compactar arquivo e enviar. Primeiro, eu tenho que compactar e depois eu descompacto. Para saber se não deu nenhum erro, né? Aí, eu começo a enviar para o Google Drive. Certo? Isso aqui é a plataforma do Play 3, né? Vídeozinho aqui. Eu vou fazer depois um vídeo melhor. Lá no canal principal. Esse vídeo aqui é só para mostrar para vocês. Aí, essa aqui é a plataforma do Xbox clássico. 50 jogos. Foram colocados todas essas 5 novas plataformas. 50 jogos, beleza? Foi um padrãozinho que eu consegui. Com muita peleja ainda. Porque tem jogos muito pesados, cara. E outra coisa. Essa multi-jogos foi feita para uma HD de 2TB. Beleza? Então, você tem que ter aí... E outra. O download... Vocês viram lá, né? O download está dividido por plataforma. Então, às vezes o cliente pensa... Ah, Thiago, eu tenho que ter uma HD de 4TB? Um para descompactar e outro para colocar. Não, exatamente. Porque o download está... Como é que se fala? Está dividido por plataformas, né? Então, você vai baixando as plataformas. Extraindo, colocando no seu HD que vai ficar multi-jogos. E depois você pode... Se você não tiver espaço, é claro. Você pode deletar as partes compactadas. Se você tiver um HD para guardar de backup... Show de bola. Mas acredito que... Se você não tiver, você pode deletar. E assim dar espaço para baixar para a sua plataforma. Até completar todas. Beleza? Essa aí foi a melhor... Melhor forma que eu achei... De mandar arquivos via download. Porque eu sei dessa dificuldade também. Beleza? E como é o padrão da mesma multi-jogos... Juntera... Ele é uma atualização... Vamos dizer assim... Os requisitos... Eles vão mudar, é claro. Porque essas plataformas aqui... São mais pesadas, né? Do que a plataforma da multi-jogos Juntera. Então aqui é Play 3. Então eu vou deixar também... Eu vou fazer um site mostrando essas especificações. Mas de antemão vai ser... O cliente vai ter que ter um controle do Xbox. Ou um controle de input, né? Para funcionar bacana. E a configuração do PC tem que ser o PCzinho mais forte. Porque... Essas plataformas aqui é pesada, viu, cara? Olha. Beleza? São 50 jogos. Eu vou passar aqui devagarzinho... Vamos conversando sem pressa. Quem tem interesse vai assistir o vídeo para ver quais são os jogos, né? Próxima plataforma... O Xbox 360, né? Com também 50 jogos. Então como eu falei para vocês... Eu não consigo... Mandar... É... Como é que se fala? Eu não consigo personalizar o download. Eu até consigo. Beleza? Mas eu vou cobrar bem mais caro. Por que mais caro? Porque eu vou ter que fazer a lista para o cliente compactar e upar tudo aquilo. Aqui não. Já tenho tudo pronto. Beleza? Já foi feito um trabalho padronizado. Vamos dizer assim, né? Personalizado via download... Eu não costumo fazer muito. E eu costumo fazer poucas vezes. E não pode ser muito grande também. Porque senão eu não consigo. Eu tenho uma limitação de espaço no Google Drive, né? E outro... A margem de tempo também, né? Porque demora muito para enviar arquivo, cara. Compactar e enviar arquivo demora demais. E esse aqui é o pack do Xbox 360. Ficou da horinha, né? Aí vai variando entre o jogo pesado e o jogo leve. Para a gente ter uma... Para a gente conseguir colocar os jogos, né? Não dá para colocar só jogo pesado. Porque 2 teras parece muito. Mas na verdade não é. Para quando você coloca jogo muito pesado. De 8 gigas. Vários jogos de 8 gigas. Rapidinho você fecha ali 500 gigas, 300 gigas num pacote. Quando eu fechar aqui eu vou colocar o programa do Glory. Para vocês verem quantos gigas ficou em cada plataforma. Mas eu vou fazer isso aí. Vou fazer um textozinho depois e tal. Depois eu vou... Quando eu for fazer o vídeo oficial lançando. Eu vou fazer um videozinho explicando melhor como é que... Quantos gigas ficou em cada plataforma. Eu vou ver também se eu... Vou mandar também esse vídeo aqui. Ou vou fazer um videozinho melhor mostrando essas plataformas novas. Para saber qual... Qual jogo tem cada plataforma, né? Pelo menos nesse daqui. Nesse packzinho aí dos... Desses que vai entrar acima de 1TB. Porque a galera pede muito. Está pedindo muito já. Tem um tempo já. E às vezes o cara não quer enviar o HD e tal. Fica caro e tal. O cara mora lá no Rio Grande do Sul. Ah Tiago, eu queria o Play 3 e tal. Aí agora eu pensando nessa galera. Já tem um tempo está me pedindo. Aí eu fiz. Já tem uns dias que eu estou em cima disso aqui. Eu acredito que hoje... Hoje eu vou terminar o upload, né? Eu vou começar a fazer o site com propaganda. Requisito. Link para pagamento. Beleza? Fazer o videozinho de lista. Eu vou upar nesse canal aqui. Eu vou upar nesse canal. Eu acho que eu vou... Esse aqui é o pack do Xbox, né? A gente vai no pack do Switch agora. Nintendo Switch. Acho que eu vou gravar um vídeo só. Acho que eu não vou gravar de... Como é que se fala? Um vídeo para cada plataforma não. Porque senão fica confuso. A galera pode pensar que vai entrar meu site completo. Mas não. Tipo, o meu site completo do Play 3 tem 200 jogos. Entrou 50, né? Porque só de Play 3 eu tenho quase 1TB. Aí não teria como colocar, né? Então foram ser relacionados 50 jogos. Não tem como colocar tudo. A gente colocou 50 jogos. Para... E eu acho que vai ficar esse pack aqui para download. Esse pack... Vamos supor que nem... Ah, Thiago. Eu já tenho uma multijogos de 1TB. A versão nova, né? Claro. A versão 3.0. Quantos gigas ficou... Cara, eu ainda não parei para contar exatamente. Mas vai ficar com 700 gigas. 700 e pouquinho. Depois eu vou ver quantos gigas vai ficar. O download compactado, beleza? Compactado. E o compactado também da versão de 1TB, ele dá uns 750GB também, mais ou menos. Vai dar aí uns... 1TB... 1TB e 600 tudo compactado, né? Como eu falei para vocês, é compactado por plataforma, né? Não é parte única. Ele é plataforma, beleza? Tem a plataforma lá do Play 3, tem várias partes. Você pode baixar, extrair, deletar o compactado. Não é preciso manter, não. Se quiser, claro. Se tiver como manter, beleza. É show de bola. Que se acontecer alguma coisa, você tem um download, você tem um backup compactado, né? Esse jogo é sensacional. Isso aqui é a plataforma do Nintendo Switch. 50 jogos. Espero que o áudio esteja saindo bom, porque esse meu microfone estava dando problema. Não sei se vai sair da hora. Show de bola esse jogo do Sonic também. Passando devagarzinho aqui, acredito que dá para ver. O joguinho dos Mario, ó. Coloquei todos os jogos do Mario que eu tinha. O que a galera mais quer, né? Super Smash Bros. Street Fighter 2. Ultra Street Fighter 2. Beleza? Esse aqui foi o pack do Nintendo Switch. Vamos lá para o pack do Tecno Parrot. Último pack. Tecno Parrot. Beleza? Também com 50 jogos. Vou mostrar para vocês aqui. Tem muito jogo da hora nesse Tecno Parrot. O Tecno Parrot é o único sistema desse pack novo. O pack novo que eu falo é o Play 3, o Xbox, Xbox 360, Switch e Tecno Parrot. Beleza? É o único sistema desses cinco que você consegue jogar no controle arcade. Os outros quatro não. Só no controle do Xbox. Mas de preferência tenha o controle do Xbox. Fica melhor. É só se você gostar. Tem cliente meu que gosta e tem um arcade para jogar, jogar arcade. E o de Xbox para jogar jogo de plataforma. Beleza? Dá certo. Aí se você não tem, ah Thiago, não tenho e tal, compra um de Xbox. Funciona bacana. Consegue jogar tudo. Agora se você tiver só um controle arcade, você só vai conseguir jogar os jogos arcade. Você não vai conseguir jogar Play 2, Play 3, Xbox, não vai conseguir jogar. Agora se você vai conseguir jogar só um Neo Geo, um Cap, um Tecno Parrot, um NES, um Taito. Aí você vai conseguir jogar. Beleza? Agora se você não tem nenhum e não gosta muito de controle arcade, compra um de Xbox e dá certo. Não precisa ser de Xbox exatamente, né? Pode ser um controle de Input. Porque o controle de Input usa o mesmo drive do controle do Xbox. Aí funciona bacana. Beleza? Mario Kart lá em cima. Tem muito jogo bacana nessa plataforma aqui. Esse jogo é da hora. São 50 joguinhos aí, ó. Eu acho que eu não estou gravando o áudio do PC, só o áudio do microfone. Aí não está saindo o áudio do PC. Vocês viram aí que foi bastante tempo pra mim fazer as suas plataformas. E agora só pra organizar e mandar via download também pegou bastante tempo. Tekken 7. Transformers. Onda Defender HD. Show de bola esse jogo. Esse jogo aqui também é top. Virtua Fighter 5. Virtua Tênis 3. E o Virtua Tênis 4. Beleza, galera? Deixa eu sair aqui do sistema. Essa aqui é a plataforma do Tecnoparrote. Vou fechar aqui o sistema. Vou colocar aqui pra vocês verem quantos jogos ficou. Porque aqui não vai dar nem pra ver, cara. Porque eu estou fazendo o pilote dos arquivos, ó. Aqui é o pacote, ó. Beleza? Aqui é a Multijogos de 1Tera padrão. Aqui é a minha outra conta do Google Drive. Onde eu estou colocando o... Esse pack novo aí que eu falei pra vocês, né? Aqui eles, ó. Que é o pack compactado. Eles estão com 601 GB. Só que falta o Tecnoparrote, né? Aqui tem o Switch. Play 3. Xbox 360. E Xbox Clássico. E o patch de configuração, que tem 1 GB. Então, aqui tem 601 GB. Mais... Mais... 107 GB do Tecnoparrote. Então, são 708 GB. Beleza? O... O... O download dele compactado. Beleza? 708 GB. Deixa eu abrir o Glauroy aqui e fazer a... Fazer... Análise de disco. Vamos ver quantos gigas tem. Quando eu acabar de fazer o upload... Aqui, ó. Quando eu acabar de fazer o upload... Eu vou... Falta mais... Essa parte aqui é a parte 4. Estou fazendo o upload. Essa última aqui já é a última. Beleza? Estou terminando o upload dele. Falta 9 minutos. Às vezes demora. Às vezes vai mais rápido. É uma doideira só. Mas... Mas está dando certo. Deixando o PC de noite ligado. Às vezes eu deixo o PC de noite ligado. Compactando. E quando você fica compactando... O PC fica muito pesado. Você não consegue mexer em nada. Aqui, quando está enviando aqui... Você consegue mexer, né? Mas ainda está baixo. 5 MB de upload está baixo. O upload é melhorzinho. Chega a 10, 12. Mas não mantém não, sabe? Mas está melhorando. 6, ó. Entendeu? É assim mesmo. Fazendo anácio de disco aqui... Para mostrar quantos gigas tem em cada plataforma. Mas quem ganhou foi o Play 3, né? O Play 3 é jogo pesado demais. Aí eu estou usando aqui... Esse HD é uma HD de 3 TB. Por quê? Porque eu estou com a multijogos e estou com os arquivos compactados, né? Beleza? Mais 2 TB dá certo. Você vai ter que ter uma HD de 2 TB só para multijogos. E uma HD, supondo, de 300 GB, de 400 GB... Para você ir baixando, extraindo e jogando para cá. Aí você extrair, baixar e joga para cá. Entendeu? Isso aí é o básico, galera. Eu acho que se você não souber fazer isso... Eu não recomendo nem estar adquirindo a multijogos. Porque é uma coisa tão básica. Você baixar, extrair e jogar para a pasta. É que às vezes o cliente não sabe, né? Fazer. Deixa ele ir aí. Que está... Está demorando, viu? Esperar um pouquinho. Pronto, né? Aqui, ó... A multijogos... Ah, não. Aqui é porque esses arquivos compactados ainda estão aqui, ó. Eu não acabei ainda de upar. Depois eu vou. Mas aqui, o Play 3 ficou com 291 GB, né? Muito, né? Xbox 360, 209. Tecnopar Hot 167. Xbox clássico 114 e o Switch 108. Vamos abrir o calculador aqui para ver quantos gigas ficou. 291 mais 209 mais 167 mais 114 mais 106. 887 gigas. Ah, Thiago, não deu 1 TB. Nunca vai dar 1 TB. Por quê? Porque o HD de 1 TB, ele tem 930 GB livres. Beleza? O HD de 2 TB, ele tem 1 TB e 800... Agora eu não sei se é 1 TB ou 1 TB ou 1 TB ou 1 TB. É uma parada dessa. Então, vai ficar 887 mais 930 mais 930 da multicharro de 1 TB. Vai ficar com 1.817 GB. Aí tem um tutorial de instalação, vamos botar aí 1.820. É, então é isso mesmo. O HD de 1 TB, de 2 TB, eles são livres 1 TB, 880. Então, vai ficar alguns gigas livres lá. Como eu falei para vocês, é importante que tenha alguns gigas livres. Vocês conseguiram entender, né? Não acho que conseguiram. Beleza? Mas quem tiver um HD de 2 TB, vai ficar ali 880, 820, 60 GB, né? Vai ficar 50 GB, tá bom demais. Tá ótimo. Entendeu? Não precisa lotar o HD, não. É o que eu falo para os meus clientes. 50 GB, tá bom. Entendeu? Até porque plataformas que trabalham com cache, eles vão somando. Pouquinho em pouquinho, eles aumentam, né? Como o Play 3. Aí você vai jogando, ele vai renderizando o cache e vai salvando esse cache para que a próxima vez que você for jogar, ele carregar. Não precisa... Ele vai carregar o cache, né? Ele não vai precisar processar novamente. Beleza? Deixa eu ver aqui. É isso. Tá acabando aqui, ó. O piloto tá horrível, cara. Ó. Não sei por que tava tão bom. 2 MB. É isso. Às vezes você demora... Você demora 2 horas para enviar uma parte dessa. Às vezes é 3 horas. Entendeu? Ah, o download, ele tá todo dividido em partes de 25 GB. Ó. 25, 25, 25. A última parte, né? É o finalzinho. Mas são 25 GB. Beleza? Recomendo aí que você tenha pelo menos aí uns 30 MB de internet. 10 MB de internet dá para baixar? Tá, mas vai demorar demais, cara. Uns 30 MB aí para frente. Dá boa. Beleza? É isso. Deixa eu ver aqui o programa. 20 minutos de vídeo. Mostrando aqui o background, como é a parada das multijogos, né? Já tem um tempinho que eu tô nessa multijogos aqui. Testando, compactando, descompactando, pano. Entre outras coisas. Beleza? É isso aí. Fique de olho lá no canal Clã do Ordaio, meu canal oficial. Daqui para segunda-feira sai um vídeo mostrando melhor isso aqui. Se der tudo certo, né? Beleza? Depois que eu já tenho alguns clientes engatilhados aí. Mas é isso. Beleza? Valeu, rapaziada. Até mais.